Olá pessoal, hoje vamos falar sobre perfuração e eu trouxe aqui essa animação para mostrar para vocês como funciona a perfuração de uma fase de poço. Aqui você vê o nosso layout da nossa animação em 2D, mas antes que eu comece aqui a passar a nossa animação, eu peço para que você venha na parte de baixo desse vídeo, curta o vídeo porque é muito importante para o nosso trabalho. Aqui você vê o layout, nessa parte aqui você vê o nosso BOP, o conjunto, o sistema aqui dos nossos BOPs, na verdade. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre BOP, mas a visão aqui é sobre a perfuração da fase do nosso poço. Aqui você vê a cabeça do revestimento intermediário, aqui revestimento de superfície e aqui o revestimento condutor. Então agora a gente vai perfurar a fase da produção, que é até a nossa zona de óleo que está aqui, na parte de baixo, nessa região aqui, na parte de baixo. Então para perfurar eu desço a minha broca, aqui está a nossa broca descendo aqui, até encostar aqui no fundo do poço, no fundo da fase aqui do revestimento intermediário. Então aqui eu encostei a minha broca junto com os comandos, a coluna de comandos e aqui a coluna de revestimento de perfuração. Agora eu vou aplicar o peso, o revestimento aqui, na verdade, vou aplicar o peso dos meus comandos na broca, rotacionar a broca e começar a injetar fluido para fazer a circulação, para levar os cascalhos, os fragmentos que vão ser fragmentados aqui, dessa região do nosso poço. Então, essa região aqui, ó, é uma região rochosa. Então eu vou perfurar essa região aqui e esses cascalhos, eles vão para a superfície através da circulação do fluido que eu vou injetar. Eu não vou dar muito detalhe aqui desse fluido, mas através da animação você vai entender como funciona. Eu vou dar um play aqui para tocar a nossa animação e você vai entender, ó. Então aqui você vê a nossa broca rotacionando, sendo aplicado o peso aqui, ó, dos nossos comandos e os fragmentos indo para a superfície através de um fluido que eu injeto para fazer a circulação e trazer esses cascalhos, esses fragmentos da rocha para a superfície. E essa parte aqui fica aberta para que depois eu possa descer o revestimento, fazer a cimentação e colocar o poço depois para a completação. Mas aqui eu vou finalizar o nosso vídeo, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, qualquer ideia que você tenha aqui, coloque aqui nos comentários. Também coloque o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.